E aí amigos, aqui quem fala é o GoodNotch trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos eu estou aqui no tão recomendado The Classrooms. Um game que já foi lançado há um bom tempo, só que agora ele está ganhando sua popularidade e muitas recomendações estão sendo feitas tanto no canal como essa galera que está dando oi aí embaixo. Essa galera aí me falou pra jogar esse game e eu estou aqui pra conhecer e finalmente jogar então. Vamos aqui em Pick Tape e bora começar a nossa jornada. Tutorial. Ah, se tem tutorial tem a paz. Mas em Start Tape, nossa primeira jornada. Vamos lá galera. The Classrooms. Tá. Anomalous. Você mandou 5 reais, sabe porque a galinha estava batendo a sua cabeça contra a parede? Porque ela queria ter um galo. Tá vendo? Esse é o tipo de anomalia que já começa aparecendo no jogo. É um tipo de anomalia que preocupa todos os doutores. Todas as pessoas que desapareceram foram por causa dessa piada. Elas ouviram isso e nunca mais apareceram. E agora temos que encontrar essas pessoas. Porque infelizmente a piada foi muito forte. A comédia foi forte. E agora estamos aqui. Meu Deus. Interessante. 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 Right mouse. Tá. Botão direito pra dar zoom. Flat light. Gostei do gráfico. É um gráfico que eu curto bastante. Battery pack. Reload battery. Eu tenho microfone gente. E agora? Tá. Nossa. Lanterna boa hein. Left mouse button. Take van key. Tá. Vamos andar para a parte de trás da... Tá. Aqui nós temos a van key. Double click. To use to right click drop. Tá. Inventário. É isso pô. Pronto. Agora tá aberto. Ó. Abre a porta. Que isso? Encontrei. Botão. Temos aqui o codex. E temos aqui também o jornal. Mas o jornal eu acho que é só pra limpar a bunda se tomar susto né. Contro pra agachar. E é isso ó. A única direção. Ó o bracinho. Ó o bracinho. Ó o bracinho da pessoa dando. Só. Tá mole o braço. Aí fica difícil né mano. Road mouse button. E eu preciso pegar um tijolo. Nossa mano. Que isso mano. Abre esse negócio. Aí acorda qualquer entidade mano. Só esse barulho já acorda. Tá. Break room. Aqui ó. Vamos ligar a luz ó. Ah beleza. Esse tutorial aqui tá uma delícia né mano. Aí caramba. Vamos ligar a luz aqui ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu acho que agora não é mais o tutorial. Eu acho que eu tenho que começar a falar baixo neg. O que que é isso aqui? Não. Tá. Tem coisas aqui que não é pra mim. Vamos abrir esse armário aqui ó. Será que tem como se esconder no armário? Opa. Tem né. Deixa eu ver. Ah olha aí ó. O bicho não pega assim mano. Agora foi esse mano. O que que é isso que eu encontrei aqui? Tá. Bola 8. O nível de perigo 0. Tem alguma coisa aqui também. O que é isso? Tá. Screwdriver. Temos uma chave aqui. Tá. Um papel. Deixa eu ver o códex. Se fosse o português ia ser uma gostosura né. Que escola é essa mano? Que de escola é essa? Tá. Aqui não tem nada. Ó. Aqui tem uma dica ó. Voice level ó. Outside speaker. Tá vendo? Eu preciso não fazer barulho. Provavelmente. Em algum momento. Detecção de microfone é isso. Meu Deus. Eu escutei barulho. De alguém fechando a porta mano. Eu escutei barulho de alguém fechando a porta. Tá. Mais uma bateria. Tem alguém fechando a porta. Tem alguém fechando a porta. E é do outro lado ali ó. É nem meme mano. É pra cá sim ó. É pra cá. É pra cá. Tá. Eu não tenho a chave. Tá. Não tem nada aqui então. Tá achando que eu não tenho conhecimento. Tá. Mais uma informação no codex. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Anomalia ó. Arc 216. Eita caramba. É tipo um SCP no meio de uma backgrounds e loucura. Mas calma. Eu não vou ali antes. Eu quero explorar aqui ó. Mas eu acho que aqui eu não vou poder abrir essas coisas. Tá. Deixa eu desligar a luz que tá bem iluminado. Aí brincou. Aí brincou. Tô te filmando criança. Eu tô te filmando ó. Olha aqui ó. A minha câmera aqui te filmando ó. Tá. Se a criança riu. Ou. Ah lá a criança sumiu mano. Incrível. Encontrei a. Eu tô te vendo criança. Abri. Calma. Deixa eu fechar a porta. Aí. Beleza. Achei a chave. É. Eu não sei de onde que é essa chave agora. Mas eu acho que eu vou ter que descer. Nossa senhora. Pera aí. Tá. Eu era só chutar a criança na verdade né. Por que que eu fiquei com medo? Agora é aqui né. Era realmente. Só dá uma pica mano. Eu sou muito maior. Olha a escuridão desse. Ah peraí. Ué. Eu pensei que eu tava preso infinitamente ali. Eu tava teleportando só. Ah eu voltei pra cá? Qual será a passagem certa agora? Tá. Eu venho pra direita. Ué. E agora? Deixa eu abrir aqui de novo. Hum. Tá. Deu nessa sala aqui. Tá. Não é essa sala porque eu já vim aqui. Certo? Deixa eu entrar de novo e dar mais um TP aqui. Vamos ver pra onde a gente vai. Tá. E agora? Aqui já tá aberto. Aqui é ali. Então eu vou pra esquerda. Eu nem sei se eu tenho que vir pra cá mesmo. Tá. E aqui? Aqui é onde tudo começou. Onde eu desci pela primeira vez. Então eu vou continuar indo pra esquerda. Será que é aqui mesmo que eu tenho que ir? Essa é a questão. Aqui já vai virar pra direita. Aqui tá fechado. Vamos lá. É mais uma sala de aula. Mas essa sala de aula aqui eu não entrei não. Deixa eu ver. Pilha. Perceba a inteligência. Nick mandou oito reais. Grita baixo o gode. Já sabe, né? Que susto, mano. Nossa, mano. Você me matou. Você acabou de me matar. Pera. Eu tô num lugar totalmente diferente agora. Por que que essa porta... Essa porta foi destruída dali. Eu não quero correr. Eu não sei que bicho eu posso encontrar aqui. Deixa eu ver. Calculadora. Nada. Sai daqui, cadeira. Nada. E aqui? Não dá pra mexer nesse PC Gamer. O que mais nós temos aqui? A fita. Vamos ver. Viu o Master, ó. Welcome. O programa. O programa. Uhum. As you may know, ARC is dedicated to exploring and mapping out the Lambda Superstructure. This dimension can be a challenging environment. And it's important to be aware of the signs that indicate the presence of entities. If you encounter flickering lights, be aware that this will indicate the presence of an entity. In these situations, it's important to remain calm and take precautions to ensure your safety. If you find yourself in a dark environment, be aware that this may also indicate the presence of an entity. It's important to always have source of light with you and to remain focused and alert. If you encounter a friendly looking animal, it's important to be cautious. Ele tá... Tá, ele ia falar que ele tava explicando algo importante ali e a fita só morreu. É isso, acabou a fita. Tá. Tá. Oxi. Tá. Beleza, então. A fita... Não deixou pra nós aí a informação necessária. Engraçadinho. Engraçadinho esse bebezinho, né? Esse bebezinho engraçadinho. Quero você me pegar, bebezinho. Tá. Saída? Ih! Pronto. Ih! Toma, boneca! Você se deu mal. Ha! Tá pensando o quê? Se eu vier a saída, eu vier a chave, eu vou ir pro lado do bebê por quê? Zeramos. Game over, man. E agora? Onde é que nós estamos? Delivery. Hum, estamos aqui. Então agora na biblioteca. Alô? Nossa! É o barulho que faz o... Deixa eu ver isso aqui. Caramba. Que isso, mano? Que isso, mano? Tá. Eu não posso fazer barulho. Eu não posso fazer nenhum barulho. Olha que bexiga pilantra, gente. Qualquer barulho, aquele bicho spawna, mano. Tem alguma coisa aqui, ó. Encontrei a música. Music. Eu acho que eu posso falar normal, né? Acho que eu só não posso explodir alguma... Coisa. Tá. Encontramos alguma coisa... Aqui, ó. Spanish. O que é isso? 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 Falta três Falta três família, vambora Falta três galera Falta pouco que esse bicho Não me pega mais não Ah mano, mas você me escutou como Aí me deu mais um livro, o jogo está facilitando a minha vida E aí Vamos lá. 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 Valeu, galera. Todos que participaram. Um abraço e ó. Falou.